E convenhamos que não há nada mais gostoso do que amar e ser amado. Compreender e ser compreendido, enfim, encontrar alguém para dividir momentos e vivenciar muitas alegrias a dois, lógico. Mas essa tarefa nem sempre é fácil. Aliás, tem afegido muitas mulheres de todas as idades. E como amanhã é o Dia Internacional da Mulher, hoje os conselhos vão ser para você, bonitinha, que precisa salvar sua relação, seja ela pessoal, de trabalho, amorosa, enfim. E para isso, nada melhor do que duas impecáveis profissionais, psicólogas que vão fazer tudo e mais um pouco para arrancar um sorriso seu. Estou aqui vendo, hein? Vê lá. Nossas parceiras de tantos anos, cupidas de primeiríssima ordem, Débora Carletti e a Estela Costa, que me abandonaram covardemente durante muito tempo. Por quê? Não abandonamos, não. Não te chamaram? Não. Nós viemos numa semana que você esteve de férias com a Ione e voltamos. Mas a minha situação é outra. A mim, não, 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 não precisa abandonar a Ione, abandonar a mim. Não, não foi, não. Não é verdade, né? Não. Débora, que eu digo o seguinte, que mulher é tudo igual, só muda de endereço, a gente já ouviu isso muitas vezes, né? Mas qual é a grande aflição das mulheres da faixa dos cinquentinha? Eu acho uma idade maravilhosa. É, eu acho que é assim, né? A coisa dessa frase aí, mulher é tudo igual, acredito que isso não é verdadeiro. Claro que não, vale para os dois lados. A gente vê que... É, uma frase totalmente deselegante, né? E não é verdadeira. Eu acho que não tem as semelhanças de gênero e também as diferenças. E o que a gente vê muito da grande aflição aí da mulher de 50 anos é lidar com mudança. Aos 50 anos, a mulher, ela começa a viver uma grande mudança na vida dela. É uma fase de muitas perdas, é uma fase de reinvenção, é uma fase de reavaliação. Então, eu acredito que é esse momento que traz um pouquinho mais de preocupação para a mulher e traz um pouquinho mais de repensar. Mas tem aquele componente complicado, hormonal... Isso, é uma mudança física, uma mudança psicológica, uma mudança social. Mas nada que a mulher não consiga se reorganizar e dar conta de uma maneira boa, de uma maneira saudável. Quer deixar algum recado? Vou deixar o meu consultório, o telefone do meu consultório, que é 3211-0189. E o meu e-mail, que é de__carlete.com.br. Obrigado, meu amor. Agora é com vocês. É você, Estelinha. Porque, na opinião, em sua opinião, o que que aflige mais as bonitinhas mais novas, que estão começando a vida, a vida amorosa, naturalmente? Olha, eu penso que, para a gente definir alguma coisa, a gente poderia falar da insegurança. Porque a insegurança é o que prevalece, principalmente em relação à vida amorosa. Então, por exemplo, a Débora falou de 50 anos, onde a mulher já tem uma maturidade. Então, ok, ela pode ainda ter alguns aspectos de insegurança, mas é diferente de alguém que está começando. Então, a insegurança é muito maior, até em relação ao próprio corpo, até em relação ao posicionamento que ela vai tomar. Ela é muito mais insegura. Ah, eu estou agindo certo? Ah, eu estou agindo errado? Como é que o outro vai... Como é que vai repercutir as minhas ações ou as minhas intenções? Então, eu acho que a insegurança prevalece nas mais jovens. O que já não acontece com as de depois de 30, 40, 50, já estão um pouco mais seguras, cada vez mais seguras. Exatamente. Quer deixar um recado? Eu vou deixar o telefone do meu consultório e meu e-mail. O telefone é 3864-5340. E meu e-mail é estela, S2Ls, souza com Z, costa, tudo junto, arrobaterra.com.br. Teu pai mandou o beijo que eu mandei para você? Mandou. Mandou, sim. Me encontrei com ele num restaurante. Ele se apresentou e disse, adoro sua filha. Mas eu estava com a minha mulher e tudo. Foi uma coisa bastante... ele entendeu. Bom, amanhã é o dia dedicado a vocês. É o Dia Internacional da Mulher. Eu diria que o grande segredo é a mulher se valorizar. Existe uma diferença entre se valorizar e se tornar promíscua e virar um pedaço de alcatra pendurado no açougue. Você passa hoje por uma banca de jornal, dá medo. Não é exatamente isso. É uma outra coisa. É uma valorização que vem de dentro para fora. Não é essa de periquita de fora, peito de fora, na banca de jornal. Que isso é um ou-ou. Vocês não acham que é isso? Que a mulher precisa se valorizar um pouco mais e não nesse sentido? Por isso que sim. Acho que é importante o que você está falando, essa valorização. Talvez isso, essa super exposição. Não sei se a gente pode também generalizar. Porque é interessante que, por um lado, a gente tem uma super exposição. Mas é interessante que hoje você vê também muitas jovens que querem investir em si. Como você falou, de dentro para fora. Que são românticas, que têm uma valorização. Então, acho que não dá para a gente generalizar. Acho que tem os dois lados. Acho que esse investimento tem muito a ver com autoestima, né? E quando a Estela falou em segurança dos jovens, tem também a insegurança das mulheres. Estamos falando das mulheres, das mulheres mais velhas, né? Eu acho que a pessoa, quando ela consegue acreditar nela, buscar se valorizar, ela tem, naturalmente, uma segurança maior e, consequentemente, ela gosta dela mesma. Então, ela não se submete a determinadas situações que vão depreciar, que vão deixar essa mulher, assim, subestimada. Aí, aqui está. Ó, paradinha de dois minutos. Pode acreditar, são dois minutinhos só, para a gente voltar a solucionar problemas femininos e, claro, sentimentais. Você mandou para a gente sua dúvida? É só escrever por todo o seu, ponto tvgazeta, ponto com, ponto br, e seja feliz no seu relacionamento. Bonitão? Então, conselho. Fica aí para você entender melhor o que se passa na cabeça da sua bonitinha. Me espera? Estou voltando.